Aqui, saudade da era de ouro, do cavernice redondo de bambas, da malandragem e da boemia, amanhecer e cantar um samba, um samba. E assim renasci na força do amor, na terra do reino, na terra do reino, meu legado, deixei marcado em cada palco, e eu sou de coração do salve, o povo é mais encantado, a voz do povo a cantar, sou eu, estrela maior, a inspiração, na união de Maricá, sou o rei de fato, na avenida, meu alto retrato, a voz do povo a cantar, sou eu, estrela maior, a inspiração, na união de Maricá, sou o rei de fato, na avenida, meu alto retrato. O rei voltou, o rei voltou, vou despertar a sua emoção, o rei chegou, pra embalar a mais linda canção, tentei o tom de encantar, caí, levantei, lutei pra alcançar e ver meu sonho se realizar. Cadência marcada pela madrugada, fazer serenata a luz do ar, as ondas do rádio, sucesso e como a Vivi, podem aplaudir. Aqui saudade da era de ouro, do café, nisso e reduto de bambas, da malandragem e da boemia, amanhecer e cantar um samba. Aqui saudade da era de ouro, do café, nisso e reduto de bambas, da malandragem e da boemia, amanhecer e cantar um samba. Os cabarets, luxúria e prazer, o mundo, o mundo, a meus pés, riqueza e poder, paguei o preço, faria de novo, ganhar ou perder, faz parte do jogo. Tira, tira, tira a roleta da vida, traz a mão, amiga, pra me reerguer. E assim renasci na força do amor, da fé do guerreiro, da paz do Senhor, o meu legado deixei marcado em cada palco que fiz. Eu sou, eu sou, sou Nelson Gonçalves, voltei pra te encantar, voltei a voz do povo a cantar. Sou eu, sou eu, sou eu, a estrela maior, a inspiração, a união de Marica, só lei de fato, da avenida meu autorretrado. O rei voltou, o rei voltou, vou despertar a sua emoção, o rei chegou, pra embalar a canção. Perdei o dom de encantar, caí, levantei, curtei pra alcançar e ver meu sonho se realizar. Cadência marcada, pela madrugada, fazer serenata a luz do ar. As soldas do rádio, sucesso e vamos a viver, podem aplaudir. Aqui saudade da era de ouro, no café disse redondo de bambas, da malandragem e da boemia, amanhecer e cantar o sol. Nos cavaréis, no churro e prazer, o mundo a meus pés, riqueza e cunho, a meio preço. Faria de novo, ganhar ou perder, faz parte do jogo, gira, 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 gira. Tira a boleta da vida, traz a mão, amiga, pra me reerguer. E assim renasci na força do amor, na terra do ferreiro, na terra do ferreiro, na terra do senhor. O meu legado deixei marcado em cada palco que me vem. Sou Nelson Gonçalves, vou vir pra te encantar, vou vir para a voz do povo a cantar. Sou eu, estrela maior, a inspiração, é a união de Maricá, sou o rei de plato. Na avenida, meu alto recado, a voz do povo a cantar. Sou eu, estrela maior, a inspiração, é a união de Maricá, sou o rei de plato. Na avenida, meu alto recado, na união de Maricá, sou o rei de plato. Na avenida, meu alto recado, o rei voltou, o rei voltou, aqui é a união de Maricá.